Salve, salve galera, aqui quem fala é o Coruja e eu tô vindo aqui agora com você porque saiu curta de animação oficial nova, cara, do McCree, uma curta iradíssima ao que parece. Eu cheguei a ver uns pedaços dela na transmissão ao vivo, mas tava em inglês, eu não consegui absorver muita coisa com o inglês, não é muito afluente, você sabe disso. E aí a gente vai ver agora em PT-BR com a dublagemzinha top localizada da Blizzard, que a gente sabe que é incrível. E eu dei uma invertida na tela porque, né, se não dá zica, vocês sabem, eu espero que vocês curtam. Lembre-se de se inscrever no canal, dar like, vamos comigo assistir essa curta maravilhosa e depois você me conta nos comentários o que você achou da curta, o que você esperava, o que você quer saber mais sobre o que você quer que eu faça vídeo aqui no canal, beleza? Então vamos lá, play e bora junto. Rapaz, essa maquininha é massa, né? E olha o que eu achei maneiro, que é disco mesmo, velho, antigo. Olha a musiquinha. Telefone fora do Johnny. Não tem ninguém, né? Ué. Peloar de perto também. Olha o McRae. É hora. Olha o relógio. É hora de acertar as pontas. Top de que é isso, gente? Nel? Café, rota 66. Explore a história. Caraca, diminui um pouco. Olha a roupa dele ali, o chapéu, a roupa não e a arma. Pô, eu só queria comer uma torta, cara. Malditos sejam. Opa, o que que eu li? Uma paleta de violão? Pago. Nem comeu tudo, nem precisava pagar. Olha isso. Que omão, cara. Agora a gente sabe por que que rolou isso aí, né? Será que foi ele? Não, né? Não, foi a gangue. Ele talvez sabia, porque o restaurante estava vazio, né? Então provavelmente ele sabia. As caixas vazias. Ó, caraca. Nossa, quanta bomba. A gente tem um problema. A gente tem um problema. Olha só esse mulherão. Olha isso, velho oeste total busquinho. Você disse que ia me ligar. Você disse que ia me ligar. Eu estava ocupado. Também andamos ocupados. E é muito conveniente você dar as caras hoje. Pois é. E você nunca foi de recusar uma oportunidade. Ô, a gente suou pra conseguir isso. Pode tirar o cavalinho da chuva. Eu só quero essa caixa. Pode ficar com o resto. Essa caixa? Ah, Bob. Bob. O que que tem? O que que tem? Mostra pra gente, mostra pra gente. Ora, ora. Agora eu fiquei curiosa. O que que é isso? O que que é isso? Isso não é da sua conta. Ah, isso não é da sua conta. Coisão, cortou. Não sei, não. Não vai mostrar, não? Eu acho que é da minha conta, sim. Nossa, que braveza. Não precisa ser desse jeito, Ash. Que dublagem, moleque. Eu acho que precisa. Vai lutar? Vai lutar? Vai lutar? 6x1, moleque. Ué. Ah, o pedro passando. Galinho seco. E aí? Tá igual a mim. Ué, e aí? E aí? O óleo, gotinho de óleo escorrendo, desigual a sua. É hora. Clarão. Nossa, ele não mata ninguém, né, pelo visto. Ou quase. Que ciômico, que maneiro, cara. Ou tenta, pelo menos. Ajeitou o chapéuzinho. É, óbvio que não morreu, né? Ele só tá dormindo. Larga a sua arma. Tá bem, Ash. Eu vou largar. Hahahaha. Vai, vai. Ai, minha... Olha isso. Que homem. Ah, o Bob... Tadinho. O Bob sem cabeça, cara. Isso não vai ficar assim. Eu vou remontar o Bob. E vou mandar ele arrancar seu outro braço. Arrancar seu outro braço. E aí, 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 aí. E aí? Que bom te ver, parceira. Quanto tempo eu estive longe? Tempo demais. O que aconteceu? Essa história fica pra depois. Que irado. Estão reunindo todo o pessoal. Eles me chamaram. Mas na real, eles precisam de você. Ela simula o rosto com holografia? E o que você vai fazer? Eu tenho que resolver umas coisinhas. Manda um abraço pro macaco. Macaco? Cientista. Tanto faz. Caramba, que bom, velho. Meu Deus. E aí, vocês gostaram? Cara. Não, com certeza isso aqui é um personagem. Com certeza isso aqui é um personagem. E aí, cowboy? Olha isso, cara. Que bom te ver, parceira. Olha isso, cara. Olha. Não, a gente tem que fazer um vídeo sobre ela. O que vocês acham que é? Tempo demais. O que aconteceu? Cara. Cabeça tá. Cheio de ideias. Cheio de possibilidades. Eu sei que ela não é Athena. Ela não é Athena. Porque a dúvida dela ali. Foi uma parada meio. Não sei. Não sei se foi pra brincar com a frase do Winston. De macaco não cientista. Fiquei na dúvida. Mas vamos fazer as teorias dela. Num outro vídeo. O que vocês acham? Vocês querem teoria sobre a Echo? Porque eu sei que o nome dela é Echo. Porque na abertura da BlizzCon foi falado. Então eu sei que é Echo. Mas infelizmente ela não é um personagem que vem por agora. Tudo que eu sei sobre ela é que o Jeff falou que ela está por vir. Ela vai vir sim. Vai virar um personagem. Mas e aí as teorias? O que ela faz? Qual é o poder dela? Qual é a história dela? Se você quiser vídeo já sabe. Comenta aí embaixo. E se você tiver alguma dica. Coloca aí também nos comentários. Beleza? Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não esqueça de deixar o seu like. Se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.